Seu Jorge, como é que está o volume de venda de repelentes? O volume de venda está muito bom, porque estamos numa época difícil por causa do mosquito da dengue. Estamos com uma certa dificuldade, por vezes, de repor os estoques. A dificuldade de manter os estoques é frequente nas farmácias. Eles estão na vitrine, mas em pouca quantidade. E o tempo todo alguém chega à procura. Com a epidemia mundial de dengue e os crescentes números de casos na cidade, seu uso virou rotina para muitas famílias. É ter que usar para o mosquito, não pegar a gente. Se pegar, minha filha está dentro da água. E a senhora também usa ou passa só na criança? Não, todo mundo em casa bota. E tem minha mãe com 90 anos, ela bota também. Eu boto. Sempre usando. E quando acabar, a gente vai botar mais, vai comprar mais. Vai comprar um vidro grandão para passar. Repelente é um produto químico, por isso é aconselhável o uso de creme hidratante ou protetor solar para evitar problemas com a saúde. Deve ser passado apenas nas áreas que ficam expostas. O ideal é estar passando em todas as áreas do corpo, evitando o contato com os olhos, boca e narinas. Ou, no caso, a pele lesionada ou irritada, não é recomendado a utilização deste. Ou seja, no rosto também é importante passar. Pode estar utilizando. Caso a pessoa utilize outros produtos, um exemplo como protetor solar, o ideal é estar passando antes o protetor, depois o repelente. Crianças e gestantes também precisam usar o repelente. Mas, diante de tantas opções, qual escolher? A marca mais procurada está em falta em grande parte das farmácias. O importante mesmo é não ficar sem proteção. Na verdade, mais sobre o princípio ativo do que sobre as marcas em si. Porque hoje eles procuram uma marca que tem o princípio ativo Icaridina, que é uma que é mais difícil de ser encontrada. Então, a gente orienta para ser usada outras marcas que também têm a mesma ação, que diferenciam uma da outra, é a questão do tempo de duração. A indicação hoje é o repelente, a base de Icaridina e a base de DIT, que seria uma das marcas mais conhecidas de mais fácil acesso, que hoje se encontra com maior facilidade no mercado.